Bom galera, estou estipulando aqui do ar, agora eu comprei o esboa e vamos da saída. Vamos ver se meu parceirão vai estar esperando lá, daqui a pouquinho nós voltamos aí. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Mala ali Tá falando de mercadoria declarar Olha lá o caboclo velho Agora sim, esse é o cara Esse Da visão velho Uma hora dentro daquele viola Não, mas o voo é rápido Não, voo é rápido Só tinha um cara que tava Acho que o cara tinha cagado do meu lado Pelo amor, que cheiro de merda Ave Maria E aí gente, apresenta pra vocês aí O grande da visão Gente boa pra carai Agora sim, estamos em casa Baiano, gente boa pra caramba Tá frio rapaz, tô suando aí Cara de jaqueta Ave Maria É baiano, né? Pior que em São Paulo é direto, um tempão Estou acostumado a fazer É eu que sou caloreto mesmo Enfim Esse aqui é o cara Se vocês pensarem num cara A gente... É incrível esse cara O que ele já fez pela classe aí Não tem uma BR Que ele já não fechou aí nessas greves aí Fazer greve aqui na Europa, maluco Quando eu vou contar as histórias aí pra frente aí Fazer muita greve nessa Europa aí Beleza, gente? Vamos comer, tomar um café agora Daqui a pouco nós falamos mais aí Valeu Tchau, galera Tchau Tchau Tchau